Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Javan, né? Do canal Javan Motovlog. Hoje a gente tá aqui no sítio aqui, sítio Correios, em Guaraçaba do Norte. Fica localizado próximo ao Urubu Eco Parque. A gente tá aqui no sítio do meu tio, né? Do Vandique. A gente veio aqui pegar umas frutas, né? E vim também fazer um videozinho, pessoal, pra vocês aqui na nascente que tem aqui na propriedade. Nascente muito bonita, que dá origem à cachoeira do Urubu. A bica do Urubu, no caso, aqui em Guaraçaba do Norte. A bica do Urubu não é nessa propriedade, mas a nascente fica nessa propriedade. De a pouco eu mostro aqui pra vocês. Tudo verdinho, pessoal, ó. Tudo bem. Quem não conhece, pessoal, ó. Aqui é o café, né? Plantação de café que tem aqui no sítio. Várias árvores frutíferas, né? Aqui também tem a implantação de maracujá. Maracujá, tem outras plantações que a gente tá fazendo aí. E é isso, pessoal, ó. Tem mais lá embaixo. Olha aí, pessoal, ó. A nascente fica naquela matinha ali, pessoal. Perto daquele pé de Buriti. Já a gente vai mostrar pra vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos lá na nascente de água aqui da... Da bica do Urubu, né? A nascente fica nessa propriedade. A gente tá indo lá conferir, né? Eu já conheço, sempre eu tô por aqui, né? Propriedadeira de queiro do meu tio. Esse terreno já vem na família há um bom tempo. Foi do meu bisavô. Foi do meu tio. Agora passou pro meu outro tio. Muito bom, pessoal, aqui em Guaracujá do Norte. Climazinho hoje tá agradável. Bem fresquinho. Ó, clima dublado. Talvez até chova mais tarde. Aqui é a plantação de maracujá. De maracujá, né? Que a gente tá... Tá falando da ação dela. Esse ali já tá... Bem encaminhado. Já tá produzindo. E aqui a gente continua a nossa telhazinha, pessoal. Telhazinha aqui dentro da propriedade, né? Pra chegar aqui a nascente, né? Nascente que dá origem à Bica do Urubu. Em Guaracujá do Norte. Como vocês podem ver, bem preservado. A natureza aqui tá bem preservada, né? A propriedade daqui é particular. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. vai só a chuva, hein? opa, calma calma bambu como é? olha a nascente mineral, hein? é, bem limpo vai ficar vai ficar o Ceará pegando fogo de seco e tudo vai ficar bem verde gelada a água pegando aqui gelou pegando o pé bem limpinho o gelo que tem aqui é a mesma folha a água pegando bem limpinho embaixo dos pés de bambu aqui pessoal nascente aqui nascente aqui de um rio fica localizado aqui em Guaraçapes do Norte no sítio Correios ali onde tem aqueles bambus ali umas folhas ali é nascente de água aqui da bica do urubu em Guaraçapes do Norte água pessoal bem geladinha bem limpa, ó não tem pureza nenhuma a sujeira que tem aqui mesmo é só de folha e cai aqui, ó olha a claridade, a cor dessa água aquele branquinho ali é a terra do fundo né? ele fica borbulhando tem hora que ele agita, tem hora que para muito bonito aqui ó a corrente é direto correndo água inverno e verão é sempre assim pessoal aqui no inverno aumenta o fluxo de água né? mas pode vir no verão verão mesmo bem bem seco e tá tá aqui jogando água olha só bem preservado cheio de buriti bambu né? muito bom aqui essa propriedade aqui é da minha família né? já vem da minha família há um tempo já foi do meu bisavô esse terreno aí foi de uma tia minha e hoje é de um tio meu ele tá ali ó lá na frente lá de camisa verde é o dono da propriedade é meu tio aí esse outro de camisa branca ali é meu tio também o Helder e esse outro amigo nosso que mora em Amontada que veio visitar a gente a gente tá aqui mostrando a nascente a ele mostrando aqui o sítio né? é isso aí pessoal valeu aqui pessoal aqui também na propriedade esse poço né? poço amazonas que ele tem aqui né? ele planta algumas hortas no período do velhão a gente usa a água que eles possam para irrigar as plantações tá cheio hein? deve ter folha enganchada no cano ah esse cano enche aqui direto é? é lá do chão lá né? vem de lá é? não é nem gorda que é do chão mesmo tem uma mania lá no chão e a água desce é é água demais hein? olha aí olha aí olha aí fazendeiro sai aqui no YouTube e aqui pessoal também na propriedade isso aqui é uma plantação de tomate né? ele tá começando agora montando as varas montando aqui a estrutura para a alça de tomate um pouco atrás quando eu passando eu me enganei disse que era maracujá maracujá é lá em cima e ali embaixo também é maracujá aqui no caso vai ser tomate né? ali era aquela matazinha ali é o olho d'água né? a nascente daqui daqui do da do cachoeirazinho do urubu aqui da bica do urubu né? cachoeira não bica do urubu aqui em Uraçaba do Norte a única que tem muito bonita a nascente fica ali em cima aí vai aumentando tem outros afluentes ali embaixo né? ali já é o maracujá ali mais a frente bananeiros né? plantação de banana plantação de manacujá a gente vai ser tomate é isso aqui pessoal para quem não conhece não sabe como é que é elas tem que tirar as hortas aqui na cidade né? aqui na região região produtora de várias hortaliças verduras né? e a gente é muito privilegiado com esse clima maravilhoso que a gente tem aqui na nossa cidade Uraçaba do Norte e é isso queria só mostrar um pouquinho para vocês que não não conhecem muito né? não são daqui da cidade não são daqui da região não tem muita noção como é que funciona né? como é que é as plantações no caso aqui pessoal a gente está andando aqui embaixo da da latada aqui do maracujá né? muito bonito bem verdinho olha aí ó tamanho do maracujá e tem poucos tem poucos foi tirado já bastante já está no fim da safra aqui já ó podem ver que ela está até meia feia aqui a folha que já está está ficando um pouco já né? mas assim mesmo muito bonita a plantação do maracujá olha o tamanho desse o tamanho da minha mão olha só pessoal tá vendo? plantação de maracujá naquelas varas ali que vocês estão vendo lá na frente vai ser uma plantação de tomate né? aí está ali meu tio aquele próprio de camisa verde que é o dono da propriedade e aquele ali de camisa vermelha é o nosso amigo que mora em amontada que está aqui com a gente veio visitar aqui a nossa cidade e a gente está conhecendo aqui o sítio aqui pessoal no meio da horta de maracujá aqui tem um coqueiro aqui carregado ó vamos tomar água de coco fica a pouco olha aí tá aí rapaz tá? tá? tá?